Sobre olhares curiosos e encantados, a banda Euterpe Friburguense se apresentou na Praça Getúlio Vargas, levando música ao coração de Nova Friburgo. A banda Euterpe Friburguense marcou presença na Praça Getúlio Vargas no último sábado. Os músicos aproveitaram a oportunidade para homenagear o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que teve uma forte ligação com a banda. Ele voluntariamente se tornou sócio-contribuinte e levou os músicos para tocar em eventos, quando era presidente. O Coreto da Praça foi o palco do concerto e uma ilustre figura friburguense também ficou feliz em comemorar o seu aniversário dessa forma. Toda homenagem é válida, que a gente aceita de coração, né? Eu tenho sido muito homenageada, eu fico assim feliz mesmo da vida. Isso ajuda a gente a viver, entendeu? Essa ajuda a alegria da gente a aumentar cada vez mais. A apresentação faz parte do projeto Banda na Praça, que valoriza as centenárias instituições e leva a cultura a todos. É sempre uma alegria muito grande para a gente estar aqui, né? Diz que a cultura tem que estar onde o povo está, né? Então o povo está na praça e é sempre muito gratificante tocar na praça, o contato humano aqui. E a gente é sempre muito bem recebido pela população de Nova Friburgo, né? Para os nossos amigos. Em pé ou sentado, não importa, pessoas de todas as idades puderam apreciar o evento. Ótima! A Prebo precisa disso, né? Não é a primeira vez que eu assisto, não. E fico menos satisfeito. Uma semana atrás nós vimos na Igreja Luterana a apresentação da Euterpe, gostamos demais. Eu acho maravilhoso uma coisa dessa aqui em Friburgo, na praça. Maravilhoso, muito bom. A cada mês uma tradicional banda se apresenta na praça. Em setembro é a vez da campesina friburguense.